E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauri. No vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia. E o jogo da vez é Power Drive. Vamos ver qual é que é rapaziada. Temos aqui alguns idiomas. Espanhol, português. Olha só, a gente tem idioma português. Vamos nessa então. Qual era a seleção? Não sei galera. Eu acho que era o idioma. Não pediu para escolher ali. Rage Software. Será que é idioma em português? Vou ficar de cara se for, hein? Power Drive. Iniciar o jogo controle sem as opções e prática. Que da hora, caras. Vamos ver o que a gente tem aqui nas opções. Música. Vamos desligar a música. Efeição. Direção. Jogadores. A gente pode escolher até... Até oito jogadores? Caramba. Vamos aqui na saída. Que da hora, galera. Um jogo em português. Que massa. Power Drive. Vamos iniciar aqui o game então. Ver qual é que é. Introduzir nome jogador 1. Ahn... Eu vou com um azulzinho aqui então. Fundos. Não posso? 27 mil. Nenhum. Nenhum? Tá escrito aqui, né? Nenhum. Nenhum. Nenhum, eu acho. Não sei. Eu apertei Select. Eu acho que foi, galera. Meio estranho ali. Monte Carlo Round 1. Fundos 20 mil. Beleza. Eu não sei qual é a direção. Vamos descobrir, rapaziada. A direção certinha aqui. Aqui, a direção, rapaz. Opa. Calma aí, calma aí. Cara, jogo em português. Que da hora. Ai, bati, bati, bati. Ficou sem querer, ficou sem querer. Oh! Pega essa, moleque. Nossa. Bem complexo, hein? Um pouquinho complexo aqui a parada. Não sei a pista, né, galera? Eu nunca joguei o game. Então, vamos descobrir junto aqui qual é que é da parada. Também é uma pegada de... Lembra bastante Rock and Roll Racing, né, galera? Mas ele tem essa pegada em 3D ali. Achei legal pra caramba o gráfico do carrinho. Bem da hora. Ah, ali tem alguma coisa pra gente pegar. Não sei o que era aquilo. A gente tem que bater 1,30 pra gente se qualificar. É isso mesmo? Acho que sim. Não posso chegar no canto. Se não chegar no canto, dá ruim. A gente fez menos, né? Recorde da pista. Bônus de classificação. 2 mil. Beleza. É isso aí, rapaziada. Tá. O dia do evento, então. Se bem que ali tá around 1, event, né? Algumas palavras só tão em português ali. Pô, é muito legal. Olha só, tá em português, cara. Verificação, componente, veículo. A gente pode reparar. Que da hora. E ele vai... Ah, eu tenho que segurar pra ir melhor. Eu vou perder toda a minha grana só corrigindo aqui esse negócio. Tá. Farol é uma coisa que não tem muito. Beleza. Vamos no select. Um joguinho de rali, galera. Muito da hora. Muito da hora. Curti demais. Vamos nessa. Lembrando que eu tirei a música, né, rapaziada? Por isso que tá sem som ali. Ah, o cara bateu em mim, cara. Que sacanagem. Eu ia escolher o carrinho azul. Não bate, não bate. Agora, se sozinho eu já bati um monte, imagina agora com chuva e com um outro carro na pista, né? Pegamos ali o tempo. Vamos nessa. A pista mudou? A imputação minha. Tá diferente essa pista, hein? Dezenada. Acho que a gente tem alguma espécie de nitro ali. Ah, tá. A pista é pequenininha. Beleza. Pô, se tivesse um mapa, ia ajudar pra caramba. Ia auxiliar pra caramba o mapa. Peguei ali no canto. Eu tava chegando pra passar o carinha. Me ferrei. Ele escorrega um pouquinho, rapaziada. Cara, eu fico tentando acertar o carro. Eu só me ferro. Vamos aqui. Que vai ter um... Beleza. Tô começando a conhecer a pista. Pô, achei muito interessante. O game. Curti pra caramba. Peguei aquilo ali. Eu não sei se é dinheiro aquilo ali. Peguei mais um. Ai. Nossa, virei demais. Virei cedo demais. Não precisa virar tão cedo. Aqui, ó. Agora parei certinho. Mais alguns minutinhos praticando. Eu acho que eu fico bom nessa pista aqui, hein. Aqui não precisa virar tanto. Não é tão fechado assim. Vamos ver se a gente consegue pelo menos se aproximar do brotherzão lá. Vamos nessa. Ele vai... Ele meio que endireita o carro, tá, galera? Isso que tava me atrapalhando. O carrinho mesmo, ó. Ele mesmo que deixa... Tentar se endireitar assim. Eu não sei se isso é por causa da dificuldade. De repente eu tô na... Uma dificuldade muito baixa. Acho que o meu carro já tá meio zoado já. Que eu bati bastante, né. O carrinho deve tá baita na frente. É, ele já tinha até passado. Tinha o botão de freio. Agora que eu descobri. Bom, não conseguimos ser muito bom. Nossa, 11 segundos. Bônus. Classificação. Ainda classifiquei. Ainda fiquei em segundo. Beleza. Vamos ter Carlo. Será que não deu? Evento 3. Vamos nessa. Aqui deve ser pra gente recuperar. Nossa. Dois mil dinheiros pra recuperar o carro. Caramba. Bom. Vamos recuperar o motor, com certeza. Aqui. Embreagem. Acho que o dano de... De choque, de farol. É uma coisa meio... O farol, pra gente não muda nada. A gente tem a visão de cima. Então a gente tá vendo de fora. O farol não significa muita coisa pra gente. Vamos lá. Qualificação. Ah. Só porque eu falei. Eles colocaram uma pista de noite, então. Valeu, game. Ajudou bastante. Meu farol ali falhando. Ó, patinho nitro ali que eu deixei passar. Que triste, que triste. Não sei se é a mesma pista. Parece ser uma pista diferente. Patidinho ali de moa. Porra, faltou um mapa, cara. Se tivesse um mapa, ia ajudar, hein. Mas eu achei da hora o joguinho. Eu ficaria mais tempo aqui treinando pra ficar... Bom aqui no game. Até pegar a manha de que pista que é, né. Onde é que tem que virar, tudo. Não esquece, galera. Coloca aí nos comentários se vocês já jogaram esse game. Se vocês já chegaram a alugar ele. Na época do Super Nintendo. Se vocês ainda jogam, né. Na época dos emuladores aí no PC. Vai ser legal a gente trocar essa experiência. Eu fico tentando ajeitar o carro. É isso que me atrapalha demais. É. Me qualifiquei ali. Era 1,30. Eu fiz em um... Um minuto. Não, o carinha bateu o recorde. 43, caramba. Foi um tempinho bem mais ou menos. Vamos nessa. Vai aparecer aqui os fundos? É, até que não me ferrei tanto. O pneu é o que mais foi pro saco. Vamos recuperar aqui. Vou acabar com toda a minha grana. Só tentando recuperar. Não precisa. Vamos nessa. Agora é a corrida. Agora é a corrida nós contra o azulzinho de novo? Não, agora é o verdinho. Até a contagem ali. O countdown ali é diferenciado. Aí vem o cara bater em nós. Sem motivo nenhum aparente. Não fiz nada pra ele. Ele vem bater em nós. Vai da frente, cara. Nossa, que... Que PC sacana, velho. Jogar a gente pro lado. Que PC sacana. Não sei se aquele... Parece um jornal que eu pego ali. Um negócio... Não sei se aquilo ali é dinheiro. Tá pra cima. Tá pra cima. Ópa, peguei a paradinha aqui. Beleza. Ó, tô chegando no brotherzão ali. Ele vem fechando, cara. Que maldito. Ele fecha ali o PC. Sacanagem. Calma, PC. É a primeira pista, cara. Peguei um nitroso aqui. Sai. Sai da frente. Vai lá pro canto. Vai lá pro canto, seu maldito. Ah, ele não pega o item. Só eu que pego. Achei que ele pegava o item também. Não sei porquê, mas... As esquinas chamam muito a minha atenção. Por isso que eu fico sempre indo pra cima ali. Batendo nas esquinas. 3h20 o tempo da pista. É, o problema é não conhecer a pista, rapaziada. Não conhecer a pista atrapalha pra caramba. Quer sair pra cima. Ah, achei que era pro outro lado. Consegui ainda fazer uma manobra legal. Ah, esse aqui não é... Descida direto. Ela era na diagonal, aquela ali. Vamos nessa. Oi. Aqui que é a curva. Aqui a gente passou. Nossa, a outra carinha deve ter disparado na minha frente. Ah, não. Ele tá aqui. Vamos atrás dele. Vem cá, seu maldito. Não foge de mim. Ah, eu me atrapalhei com a fumacinha dele ali. Vamos nessa. Tem hora que ele se ajeita, tem hora que ele não se ajeita. Não entendi ainda muito bem. Ó, agora ele se ajeitou ali. Ah, essa daqui é na diagonal. Acho que essa daqui é uma reta pro lado ali. E eu vou que eu vou. Nossa, aquele cantinho ali pra diminuir a velocidade é uma benção, né? Vamos lá. 2 e 4, 3 e 20 e a classificação, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos se classificar. Eu fico tentando, eu não sei por que que eu fico tentando ajeitar o carro, galera. Desculpem a minha anubice, mas é mais forte que eu. Vocês podem estar vendo aqui embaixo da minha webcam aqui. O quanto eu fico mexendo de um lado e pro outro, que eu fico tentando ajeitar o carro. E o carro ele vai, ele tem meio que um delayzinho pra ele se ajeitar, ó. Mas eu fico ali tentando ao máximo ajeitar o carro. Só porque eu não sei se ele vai ficar na posição certa ou não. Aqui é diagonal. Nossa, eu apertei pra virar, o carro não virou. Acho que o meu carro já tá ferradaço já. Ih, ele não tá virando direito. Ih, ele não tá virando direito. Tá bem zoado o carro. Acho que a gente detonou pra caramba esse carro aqui. Não ficou muito legal, não. Bom, a gente se classificou, mas... Nossa, muito distante. Ah, a gente vai pra lá pro Kenya. Eu acho que é nessa bandeira do Kenya. É, a Kenya tá lá em cima. Cara, joguinho muito interessante. Power Drive tem em português. Olha só que legal. Surpresa muito boa. Curti demais. Descobri que esse joguinho tem em português. Eu não sei se é a ROM em português. Se quem puder confirmar pra mim. Se é uma coisa da ROM que eu tô utilizando. Ou se ele era assim mesmo em português. Vai ser legal a gente trocar essa experiência. Belezinha, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Não esquece. Deixa o like. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã. Tem mais séries de vídeos aqui no canal. Fico por aqui. Valeu. Até mais. E fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto